Oi pessoal, eu sou o Cauã, coordenador da Biblioteca da GB. Eu estou aqui junto com o Matheus, que é secretário, segundo secretário, com a Ana Paula, que é professora de Geografia, que já deu a última aula para vocês. E a gente está gravando esse vídeo para ajudar vocês em umas orientações finais para essas próximas fases do concurso. Então, principalmente para a produção da sequência didática e para a gravação do vídeo com a aula de sequência didática. Enfim, a gente vai fazer uma sequência didática para vocês, não vai entregar nada de mão beijada, mas a gente está aqui para trazer mais elementos que possam ajudar vocês a construir isso. Principalmente para quem ainda está em dúvida do que fazer e quais fontes procurar, enfim. A gente espera poder ajudar. A gente separou aqui as propostas de tema que estão no edital e a gente vai discutir elas de duas a duas, com base em uma organização que a gente acha que faz sentido aqui. Então, primeiro, a gente vai falar sobre uma proposta que é a cidade em movimento para os estudantes do círculo interdisciplinar, que é quarto, quinto e sexto ano, e sobre os nossos pés, cartografia das enchentes, que é para os estudantes do ensino médio. A gente juntou esses dois porque a gente queria apresentar um vídeo para vocês curtinho e a partir dele fomentar uma discussão básica. Então, vai todo mundo sair aqui da tela, a gente vai passar o trechinho de um vídeo. Todos os materiais que a gente citar aqui vão estar disponíveis depois da descrição, é só dar uma olhadinha. E a gente também não vai ficar apresentando muita coisa para não ficar um vídeo muito longo e, enfim, poder realmente ajudar vocês com tudo isso. Está se perguntando do que é que eu estou falando? É o seguinte, São Paulo tem mais de 300 cursos d'água que correm por baixo da cidade e, juntos, eles formam uma rede de mais ou menos 3 mil quilômetros. Ficou difícil de entender? Então, vamos até o Sesc Vila Mariana, onde a gente pode ver todas essas águas. Então, a tentativa da exposição é fazer um resgate emocional da memória do cidadão paulistano pelas águas da cidade. Antes de você problematizar o que está acontecendo, é você colocar para ela, fazer ela lembrar que os rios existiam, os rios estão aí, a história de São Paulo está completamente ligada à questão hídrica da região e que as pessoas têm essa relação positiva com os rios. Por meio de uma maquete de projeção interativa no Sesc, é possível conhecer o caminho dos rios que estão escondidos. A ideia é conscientizar quanto aos riscos da urbanização para o caminho natural das águas. Aí fica mais fácil de entender por que acontecem tantas enchentes. Quando chove, o rio nem sempre aguenta a quantidade de água no seu leito normal. Então, esse volume a mais de água passa para o seu leito expandido, a várzea do rio. Mas com a área urbana ocupando esse espaço, é natural que ocorram alagamentos nos períodos em que os rios estão mais cheios. A gente tem uma percepção de que, quando cobre um rio, a gente pode acabar com a inundação. Na maioria dos casos, a gente só está mudando ela de lugar e provavelmente ela será maior do que era antes do rio ser coberto. E como seria se São Paulo não tivesse coberto seus rios? Muita gente arrisca dizer que seria quase igual à Veneza. Poderíamos usar os rios como uma fonte de transporte. Mas por que esses rios foram cobertos? Na década de 70, os gestores públicos acreditavam numa cidade voltada para o transporte individual. Então, os rios foram escondidos. É o caso do rio Corujas, onde estamos. Ele nasce na Vila Madalena, segue aberto e depois é aterrado até o rio Tietê. Desde o início, na década de 50, a gente foi valorizando as grandes avenidas. Hoje a gente tem as marginais, as vias expressas. E a gente imagina que isso foi o importante, ou seja, esse tipo de priorização. O que está acontecendo agora é uma revisão. Será que a gente vai continuar com esse modelo? Será que na hora de mudar um pouco e tentar redesenhar essa cidade para se ajustar aos desejos atuais e não aos desejos lá de 1900, 1930, de desenvolvimento, de ocupação, de crescimento? Gente, a gente apresentou aí o vídeo que fala um pouco sobre o desenvolvimento urbano da cidade, principalmente com relação ao que foi feito dos seus rios, de toda a sua rede hídrica, enfim. A gente trouxe esse material muito para poder pensar esses dois temas, porque não dá para pensar simplesmente a cidade sem pensar a relação do desenvolvimento urbano, desenvolvimento social e populacional, separado dessa base física, separado do social, separado da mata que existia aqui. E aí é um material coringa que daria para usar para esses dois temas, porque dá para você acompanhar o que era a cidade no começo, como a cidade foi desenvolvendo, como a cidade está agora, e até dependendo de como as coisas estiverem se encaminhando, como a cidade pode ficar mais para frente. Ao mesmo tempo, dá para usar esse material para discutir a questão das enchentes, a questão da ocupação das áreas de risco, enfim, a gente acredita que seja um material interessante. Junto dele vai, aqui na descrição do vídeo, vai um conjunto de materiais que foram desenvolvidos por esse coletivo Rios e Ruas, mas também vai o clássico Entre Rios, que acho que boa parte de vocês, se não todo mundo já deve conhecer, e que mesmo sendo mais focado para essa discussão sobre os rios e sobre alagamentos e sobre como a cidade cresce por cima de todos os aspectos físicos, sem considerar eles necessariamente, eles também servem muito para falar sobre os temas propostos da Proposta 1, sobre como a cidade estava, como a cidade foi se envolvendo, como a cidade está agora. Bom, deixa eu aproveitar aqui, já pegar a fala do Cauã, e fazer alguns comentários, né, os vídeos, gente, é importante quando a gente trabalha com um vídeo, seja um vídeo curtinho, seja um documentário, seja um longa-metragem, uma animação, enfim, o que for, a gente precisa articular esse recurso, né, essa linguagem, dentro da nossa sequência didática. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente pode iniciar uma sequência didática com um vídeo sobre, né, com qualquer vídeo ou qualquer outro recurso, mas é importante que a gente sempre retome, que o estudante tenha alguma atividade para fazer. Então, por exemplo, esse que a gente passou agora, o que seria interessante? Eu posso perguntar, posso avisar, né, os estudantes, para que eles observem o momento que ela mostra a maquete, né, problematizando qual que é a relação do relevo, então, com as enchentes. Eu posso pedir que eles anotem as principais informações, eu posso pedir que eles respondam questões a partir do vídeo, né, e depois eu retome tudo isso ao longo da sequência didática. Então, eu vou trabalhar ali os conteúdos, eu retomo, ah, então, vocês lembram que a gente viu no documentário, tal informação, então, tem a ver com isso. Para que o recurso, ele não seja utilizado por si só, ele tem que estar sempre articulado com a sequência didática. E ele pode ser utilizado, né, no início da sequência didática como um sensibilizador, né, para a gente problematizar o tema, ele pode ser usado ao longo da sequência didática também como fonte de informações, então, ele pode ser usado em diferentes momentos, né. Dependendo do vídeo que vocês passarem, se ele for mais complexo, enfim, cabe pausar, né, ao longo da exibição, ir pausando em alguns momentos para a gente comentar, conversar com os estudantes, perceber o que eles estão entendendo ou não, e por aí vai. O Cauã comentou sobre o Entre Rios, o Entre Rios é um documentário riquíssimo, superpotente, inclusive para quem não conhece São Paulo, então, entender um pouco dessa história, né, entender um pouco dessa lógica de ocupação, e que deu no que deu, né, na época das chuvas aí, todo mundo sofre. Ainda nesse tema, e assim como em outros, é importante também a gente, lá no comecinho da sequência, problematizar. Então, se a gente for pensar nesse tema aí do ensino médio, né, que trata da cartografia e das enchentes, é importante perguntar para os estudantes, então, onde tem enchente aqui no bairro? Você sofre com enchente? O que é enchente? Por que que ela acontece? E aí a gente vai sensibilizando os estudantes para o tema da sequência. Certo? Matheus, você quer comentar sobre a cartografia, e depois a gente retoma os outros temas? Pode ser assim? Sim, sim. Eu vou apresentar, vou botar ali na tela, um portal também que eu acho que é interessante, de talvez ser utilizado como possibilidade, que é o Geoportal Memória, que é um site que ele compara os mapas de 58 com o mapa atual, com a imagem satélite atual. E aí eu acho que dá para trabalhar, demorando para carregar, mas ele carrega, juro. Mas eu acho legal, porque hoje dá para trabalhar os dois temas, tanto isso de um local que tinha um rio, e esse rio virou uma avenida, quanto o ponto um, que é sobre a diferenciação de paisagem. Então, você consegue comparar como era a imagem aérea de 58 com uma foto atual, que realmente não carrega. Mas acho que é uma coisa interessante também para trabalhar já essa visão mais cartográfica, que é o ver de cima, ver a partir do alto. E dá para atrapalhar tanto nos dois pontos. E acho que juntamente com fotografias, encontrar fotografias principalmente do bairro, fotografias ligadas à escola, a região, acho que ajudam a ser outras ferramentas também, que ajudem nessa sequência didática, não necessariamente usar todas em uma mesma aula. mas são, apresenta aqui, possibilidades do que pode contribuir, né, ajudar a entender essas modificações. Acho que dessas duas propostas era um pouco disso que a gente queria apresentar. Acredito que vocês vão poder ter acesso a mais materiais, derivados dos materiais que a gente vai indicar aqui para vocês. Mas, além disso, acho que vale muito vocês estudarem lugares específicos. Isso acho que não agora para o concurso, mas pensando no momento que vocês estão em sala de aula, buscar dados sobre esse lugar. Então, por que é que tem uma avenida aqui? Por que é que tem uma quadra aqui? Enfim, como as coisas funcionam, que acho que parte do local vai fazer muito mais sentido, tanto para relacionar as aulas com o currículo, com a proposta do currículo de territorializar o ensino, do que simplesmente chegar lá e, enfim, sair passando o que dá na telha ou só seguir arbitrariamente o que está sendo colocado também, né? Acho que a gente pode já migrar para os dois assuntos, tudo bem? Pode ser, sim. Só para complementar o que o Cauã trouxe, né? O currículo da cidade, ele está muito pautado no território da escola. Então, é super importante, qualquer tema que a gente trabalhe em geografia, é super importante partir ali do local, entender o lugar de vivência dentro dessas outras escalas. Então, qual é a influência regional, quais são as marcas na paisagem que a gente percebe que vêm desses processos territoriais mais amplos e até da globalização mesmo. Então, como que a gente percebe a globalização hoje na minha realidade, né? Na realidade, no bairro que está a escola. Então, essas relações são fundamentais e precisam ser feitas o tempo todo a partir de diferentes conteúdos. Eu queria comentar um pouquinho sobre esse tema 4, que é terremoto no ciclo interdisciplinar, porque terremoto, né? Toda essa discussão da geologia, ela vai aparecer bastante no sexto ano, né? De acordo com o currículo. E aí, sempre lembrar que vocês vão fazer uma sequência, recorram às expectativas do currículo, né? Então, estruturem lá, bonitinho, como a gente conversou, o tema, o público-alvo, a problematização, e lá nos objetivos, tragam essas informações do currículo da cidade também, que eu acho que isso vai dar uma... vai valorizar, né? A sequência didática de vocês. Agora, pensando no tema, vocês acompanharam, aí saiu, né? Vários vídeos, várias reportagens na mídia sobre os terremotos lá da Síria e tudo mais, e isso dá pra gente articular bem, né? Trabalhar também esses vídeos em sala de aula. Então, faz uma boa seleção, problematiza, inclusive, né? Quem é que tá produzindo? Então, esses discursos, eles podem também ser analisados, né? A partir de uma mesma notícia, como que ela é veiculada por um jornal, pelo outro jornal, por uma emissora, por outra emissora. Então, isso é legal problematizar também. E, enfim, aí eu penso que esse tema é muito rico, né? A gente pode trazer diferentes recursos audiovisuais, a gente pode trazer aí análise de imagem de satélite, né, Matheus? Pra entender o que aconteceu ali. Pode trabalhar com as diferentes representações, então, de placas tectônicas, em diferentes escalas e tudo mais, e pensar aí numa sequência didática que promova mesmo a aprendizagem, né? Desse tema, que, assim, é um tema que, ah, aqui não tem terremoto. Não é bem verdade isso. Tem terremoto também que a gente não sente tanto. Mas, a princípio, na cabecinha dos estudantes, não tem terremoto aqui no Brasil. Então, é uma coisa muito distante. Só que isso precisa ser entendido também, né? Enfim, se vocês querem complementar aí com alguma ideia. Não sei até que ponto daria pra casar essas coisas, mas eu lembro que, em algum momento, nos últimos cinco ou seis anos, a gente teve uma sequência de terremotos aqui na América do Sul. E, assim, sempre desse lado esquerdo, do Chile e tal. e eu lembro que eu tava andando, assim, pela cidade e eu falava, tá, mas isso não me afeta. E aí, no dia seguinte, saiu uma notícia no jornal falando que os prédios mais altos de São Paulo tinham sentido esse terremoto que aconteceu do outro lado do continente. Então, acho que, de repente, fazer essa correlação de que, olha, pode não ter terremoto exatamente aqui, mas aí ter um terremoto a gente também vai sentir, né? seja, enfim, por uma crise humanitária, seja, enfim, por um efeito físico real, né? Acho que dá pra tentar relacionar todas essas coisas. Matheus? É, não sei. Acho que a principal fonte, assim, que a gente pode encontrar realmente é a portagem e é realmente entender acho que como isso também pode atingir o Brasil pra conseguir fazer essa relação lá na Síria, aqui com o Brasil. Acho que é isso. Acho que algo que a gente não consegue recomendar, assim, é talvez tentar pensar em alguma experiência pra explicar como que funciona esse movimento das placas tectônicas, se não me engano, o edital fala um pouco sobre isso, né? Explicar como é esse processo, porque acontece um tremor. Então, acho que pensar, e aí acho que vai muito da criatividade, não tem muito conteúdo que a gente recomende, em como, né, tentar ser didático, né? Se explicar como funcionam as placas tectônicas, essa movimentação, essa falha que gera o tremor, então, acho que minha contribuição é mais nisso, acho que a Ana Paula e Cauã já conseguiram contribuir bem com esse papel. Isso que você falou, Matheus, é legal, porque a gente precisa ser bastante criativo e pensar em diferentes recursos, né? Pelo que eu tô vendo aqui, o edital, ele traz essa necessidade de trabalhar, né, pra esse tema aqui do ensino médio, a cartografia, porque isso tá no título do tema da sequência, né, a cartografia e os recursos audiovisuais, só que nós temos uma infinidade de recursos, né, nós temos os modelos, que é isso que o Matheus falou, então, eu posso trabalhar com maquete, posso trabalhar com massinha, posso, existem alguns experimentos que simulam ali um terremoto, que a gente pode usar materiais que são facilmente acessíveis, né, a gente pode também trazer a literatura, então, quando a gente pensa na cidade em movimento, como que a cidade de São Paulo, ela foi se transformando, existe um leque riquíssimo de poesias, até de rappers, né, então, assim, a gente vai dar poesia, literatura, música, e acaba se aproximando da cultura do nosso estudante, mas também acaba contribuindo para essa ampliação desse capital cultural mesmo, né, fora saídas a campo, que a gente pode propor também, eu posso propor uma, um trabalho de campo no centro de São Paulo, e, gente, para crianças que vivem na periferia, isso é super importante, porque muitas vezes essas crianças vão até o centro da cidade só na vida adulta, então, essa ideia de se apropriar do espaço urbano, né, também se dá pela escola, então, isso é muito importante também. O que mais, gente, posso já engatar, que vocês sabem que eu falo bastante, né, eu vou falando, vocês me cortam aí, senão eu me empolgo. O que mais? Aqui nós temos outro tema que é para o ciclo autoral que trabalha a questão da população indígena, então, percebam, esse, esse tema é um tema super importante, sempre foi, né, a escola é que durante muito tempo deixou de lado, a escola não, a sociedade brasileira, né, a sociedade brasileira é, é, ao longo da história, aí fez questão de silenciar esses povos e hoje a gente se depara aí com questões seríssimas e que precisam ser entendidas, estudadas, compreendidas e essa cultura, ela precisa ser valorizada porque, afinal de contas, é uma das raízes da nossa, da população brasileira, da cultura brasileira. então, para tratar a população indígena, a gente tem vários filmes, né, recentemente, é, alguns filmes e documentários foram lançados, então, acho que cabe a gente olhar para esses materiais, é, agora, uma coisa que eu queria falar com vocês, que é bem interessante também, é que a própria secretaria, a Secretaria Municipal de Educação, da Cidade de São Paulo, ela produziu um caderno, né, assim como o currículo da cidade, a gente tem um currículo, uma orientação didática, só para trabalhar a questão indígena, então, é super importante que se vocês optarem, né, por esse tema, que vocês acessem esse material, é, dá para pensar em mapear essas áreas indígenas, mesmo dentro da Cidade de São Paulo, dentro da Cidade de São Paulo, a gente tem algumas comunidades, alguns territórios indígenas, que poucas pessoas sabem e conhecem, então, é possível pensar também em estratégias como um trabalho de campo, para visitar essas comunidades, enfim, dá para, dá para fazer muita coisa bacana, né, sequência didática é legal por conta disso, porque aí o céu é o limite, não é verdade? Não sei se vocês têm alguma coisa aí acrescentar esse tema. Eu ia sugerir materiais também, eu acho que, para tratar essa questão, acho que a gente pode trazer uma discussão um pouco mais atual também, porque acredito eu, principalmente na escola, vai haver uma visão muito romântica do que é o indígena, né, uma visão bem aldeia, de que ele está lá, então, acho que é legal trazer coisas para pensar o que é o indígena, acho que é muito legal a ideia de visitar uma escola indígena, por exemplo, que São Paulo tem algumas, então, acho que é uma possibilidade legal, principalmente agora com o plano de aula do concurso, que não tem questão de verba, você pode só propor, então, acho que é legal trazer um pouco da discussão sobre o marco temporal, para a gente trazer sobre o que é uma demarcação de terras indígenas, acho que trazer umas reportagens sobre isso, tem música também, que eu acho que é algo que seria também interessante para diversificar, então, tem a música Demarcação Já, que é uma música que tem uns 10 minutos, com vários artistas cantando sobre a importância de demarcar terras indígenas ainda não demarcadas, e, embora não seja sobre São Paulo, acho legal também trazer uma questão sobre o indígena urbano, que às vezes não é visto como indígena, então, tem um documentário que é sobre as consequências da construção da usina de Belo Monte, no Rio Xingu, que chama, acho que é Belo Monte Usina de Problemas, que vai trazer essa questão de como ficaram os indígenas, porque depois que construíram a usina, não era demarcada a terra, então, virou uma reserva de uso exclusivo, então, quem vivia naquela terra foi expulso, teve que ir para a cidade, e ele vai tratar um pouco de como é essa vivência desses indígenas agora que tiveram que migrar forçosamente para a cidade, então, acho que tentar trabalhar essas diversas temáticas para tentar também tirar um pouco dessa visão romântica de quem são os indígenas, pode contribuir ali, de alguma maneira, com o plano de aula. É, muito bom, e aí você mostrou, você trouxe essa ideia, Matheus, de que a sequência didática, ela também não precisa, ela nem deve, né, se reduzir a uma única escala de análise, então, a gente traz, né, trabalhando com esses materiais que você está propondo, a gente traz uma visão mais ampla e, de repente, né, num segundo momento ou num terceiro momento, a gente foca na realidade da cidade, então, quem são esses indígenas? E é justamente isso, né, essa visão romântica e bem equivocada, porque tem muita gente, o discurso é o seguinte, não, não é indígena, se usa celular, não é indígena, não é assim? Se mora na cidade, não é indígena, e aí é uma coisa que eu sempre costumo brincar com os meus estudantes, então, quer dizer que o português, só porque ele não anda mais, não usa mais caravela, ele deixou de ser português? Então, que conversa é essa, né, que, e aí a gente pode, inclusive, para a questão de discutir a própria cultura, e aí sim trazer, inclusive, outras áreas, né, a história ajuda, pode ajudar a gente bastante, para entender esse processo de silenciamento mesmo, né, dos indígenas, dos quilombolas, e enfim, e problematizar como que, que as minorias são silenciadas, e sempre tem esse movimento de silenciar o outro e tal, bem legal, viu, Matheus? Dá para a gente, é, pirar numa sequência como essa, né, importante, e lógico, ter esse olhar, para desconstruir os estereótipos, principalmente, né, e, É, eu só ia fazer um apontamento, eu tentei abrir o mapa do, dos territórios indígenas, mas acho que ele é muito pesado, para eu conseguir abrir aqui agora, no computador, mas tem disponível no site da FUNAI, atualizado em outubro do ano passado, e aí, já pensando numa discussão, que atravesse um pouco o tema, é pensar justamente nessa questão de que, existe um estereótipo que precisa ser desconstruído, mas isso não pode, e não, enfim, não deve invisibilizar a luta pela terra indígena, né, então não é porque o indígena, está vindo para a cidade, forçosamente, ou a própria escolha, que a luta pelos territórios, pela demarcação, deixa de ser importante, ou ocupa um espaço de menor relevância, e aí, já pensando no tema, na quinta proposta, que é fome no Brasil, versus produção de alimentos, daria para casar até esses dois temas, discutir como os territórios indígenas ajudam a preservar a floresta, e como são eles que resistem, inclusive, ao avanço da agropecuária, principalmente no centro-oeste, na região norte, e, enfim, como mesmo a gente tem uma fronteira agrícola que avança todos os anos, um tantão para o norte, um tantão para o nordeste também, como a gente ainda tem um problema muito grave de fome no país, como mesmo sendo o celeiro do mundo, como mesmo produzindo tantos alimentos, ainda tem tanta gente laçando fome, né? Acho que, enfim, já tentando casar essa discussão migrando de tema, daria para a gente pensar em alguma coisa nesse sentido também, né? O que vocês acham? Não, eu acho excelente, e, enfim, eu vou falar uma coisa, infelizmente, materiais não faltam, né? Se a gente pega toda a questão dos Yanomamis aí nos últimos anos, o que foi, o que esses povos viveram durante a pandemia de Covid-19, então, tem muito material, tanto audiovisual, como textos, né? Reportagens, enfim, e, então, dá para a gente problematizar bastante isso. Se olhando para o Brasil, são temas que super conversam, de novo, né? Infelizmente, a questão da população indígena e a fome, dá para a gente tratar, trazer aí os mapas da fome ao longo do tempo, como que o Brasil entrou, saiu, entrou de novo nesse mapa, tratar essa questão, né? na 2001 ou 2002, eu lembro que saiu uma reportagem justamente problematizando isso, né? Que, ao mesmo tempo que as exportações de cereais do Brasil dispararam, a fome aumentou. Então, como que é isso? Como que isso se dá? Né? Isso só para falar de Brasil, aí a gente pode articular com outras escalas, também entendendo um pouco como que é a distribuição de alimentos no mundo e como que outros fatores acabam interferindo, né? Questões climáticas, ambientais, questões de conflito, né? Geopolítica, etc. E tem bastante vídeo interessante no site da FAO, da ONU, né? Que vai trazer uns mini documentários aí de diferentes partes do mundo, da Ásia, América Latina, continente africano e tudo mais. Então, é interessante dar uma boa, uma boa olhada nesses materiais também e pensar como que a gente pode trabalhá-los, né? Nas sequências. Tá bom? E aí, para complementar também, eu vou mostrar dois materiais, que eu acho que é legal. Acho que para tratar de fome, teve muita pesquisa na pandemia. Então, acho que já já vai aparecer a minha tela. E aí, tem um site que eu acho que é uma pesquisa com várias instituições, né? Mas esse site, acho que deixa mais bonitinho, assim, para ver a pesquisa, que fala sobre os dados da fome no Brasil. Então, mostra, trata sobre segurança alimentar e segurança alimentar. Acho que é legal para trabalhar com essa questão de gráficos, né? Porque se tem nada para trabalhar no ciclo autoral. Então, acho que já é um bom momento. O material é um... que dá para tirar coisa, que é bem complexo, mas é o atleta dos agrotóxicos no Brasil. Que aí dá para tratar essa outra questão que está perdendo no ponto, que é a relação com a... com a produção de alimentos. Então, tem vários gráficos, vários mapas nesse atleta que mostram, por exemplo, o tamanho das propriedades. Aí, dá para pensar que propriedades são essas que é que elas estão produzindo. E além de, tipo... Ah, travada. Além de trazer a relação dos agrotóxicos. Então, acho que ele é bem denso, mas olhando os materiais, dá para a gente trazer alguns gráficos, talvez, para esse plano de aula para pensar um pouco além só dessa produção. e da fome. Então, pensar também no agronegócio, pensar nessa relação de commodity. Acho que, principalmente, para você não ser gutural, já dá para tratar um pouco mais profundamente essas questões. Dependendo do ano, tipo, o nono ano, relacionar com globalização. Com globalização, para algum outro tema. Então, acho que são dois materiais que são legais para... conseguir dinamizar também um pouco esse tema. Com alguns gráficos e mapas. Obrigado. Maravilha, Matheus. Boa dica, viu? Gostei. E agora nós temos um último tema aqui, né? Que, enfim, que os nossos estudantes, pelo menos eu falo por mim, entendem muito mais do que eu. Que é essa história de influencer, eu sigo, eu comento, eu envio. Consumo na era digital e o público-alvo é ensino médio. E aí, vocês que são mais novos que eu, o que vocês pensam sobre esse tema? Olha, eu acho que os estudantes ensino médio sabem mais que a gente. E os estudantes do fundamental vão saber mais que eles. Acho que a gente tem um aprofundamento da digitalização das crianças e uma digitalização que começa muito cedo, né? Então, eu vejo, eu tenho uma priminha pequenininha que a gente colocava vídeo para ela assistir no YouTube e ela já sabia que precisava pular o anúncio para continuar assistindo o vídeo. Então, acho que para além dessa questão técnica de saber usar, eles estão consumindo materiais digitais de uma outra forma, de uma forma que acho que nem a gente que é mais novo, eu e Matheus, a gente consome também. Acho que é um outro ritmo, uma outra proposta. acho que nesse tópico eu vou trazer um ponto que acho que é um ponto que é uma discussão emergente e que está aí que são as fake news. Acho que não só por conta do projeto de lei que está tramitando, mas também por conta de como o que é produzido e o que é consumido nas redes começa cada vez mais a ter um impacto do que acontece na vida real aqui no dia a dia, na política, na sociedade. Então, acho que a gente saiu do momento de ter conteúdo que é conteúdo de entretenimento ou trabalho e começou a ter conteúdo que efetivamente constrói discursos, constrói narrativas, constrói mentiras também no final das contas. Acho que dentro desse tema, para não ficar só numa discussão de ah, não pode, tem que evitar, acho que dá para todo mundo dar uma olhadinha no Radar aos Fatos, que fica, acho que desde 2018, monitorando o crescimento das fake news no Brasil. Então, eles analisam o discurso de presidente, de governador, de prefeito, eles vão atrás dessas notícias. Inclusive, eles têm um acervo muito grande de materiais, de tweets, de vídeos, que, enfim, têm notícias falsas ou distorcidas. Inclusive, notícias distorcidas também, que são uma questão, que são verdades, mas são retiradas de contexto. Enfim, acho que seria um caminho interessante. E acho que outro é também pensar como esse meio digital acaba se tornando cada vez mais um caminho profissional. Como deixou de ser uma coisa realmente de olha, é isso, assiste aí o Porta dos Fundos, vai se divertir. mas como também é um mercado, como isso gera e movimenta dinheiro, como isso, enfim, pode alavancar a vida de uma pessoa, como isso pode destruir a vida de uma pessoa. Acho que pensar nessas duas coisas, como existe um mercado digital ligado aos influencers, seja para propaganda de outros materiais, seja para propaganda própria, mas como ele também pode ser usado massivamente para mudar a vida das pessoas, seja com mentiras ou, enfim, notícias distorcidas. É, um outro fato que é importante a gente problematizar, né, é como que essa tecnologia permite a manipulação dos dados, né, toda essa discussão de big data e tem um documentário, gente, que é muito bom, chama Privacidade Hackeada. e esse documentário, ele vai mostrando como que a manipulação desses dados, ela leva a essa constituição das bolhas, né, nas redes sociais, então você só tem acesso a determinado tipo de informação, de acordo com a sua bolha, e o quanto isso influenciou no Brexit, então é justamente isso, né, como que o uso dessas tecnologias acabam aí interferindo na política, na economia, na sociedade, então, de novo, a gente consegue, com esse tema, transitar em diferentes escalas, analisar essa problemática a partir de diferentes focos, e que é isso que tem que ser feito mesmo, né, porque quanto mais pontos de vista quanto mais diversa é a articulação e o uso de diferentes conceitos para entender um tema, mais profundo é o nosso conhecimento sobre aquele tema, então dá para a gente abordar de diferentes maneiras, dá para a gente articular, né, com o consumismo, bem, né, até que ponto esses influencers estão aí, porque eles fazem uma propaganda de tudo o tempo todo e as pessoas acabam consumindo sem mesmo se questionar se aquele produto é necessário, se aquele produto é, tem alguma utilidade, porque às vezes tem algumas coisas, gente, eu tenho filho pequeno, minha filha às vezes me pede, mas eu falo, gente, para que você quer isso? Ah, porque a fulaninha tem, então é esse consumo absurdo, né, tem outros documentários que vão trabalhar também que essa ideia é de consumo, então é coisas que dá para a gente articular, né, como que é esse consumo na era digital e os impactos do consumo mesmo, então a gente tem aquele criança-alma do negócio, não sei se vocês conhecem esse documentário, é bem, é bem forte, assim, eu acho que é legal trabalhar com eles, são adolescentes, né, no ensino médio, mas com certeza eles vão percebendo ali o quanto que num determinado momento aqui no Brasil a gente tem algumas, alguma legislação que acaba protegendo a criança, mas será que essa legislação é suficiente? Porque a criança, ela é muito mais facilmente manipulável, né, pelo capital, pela, por esse fetiche do consumo e isso acaba reverberando aí no consumo das famílias, inclusive, então tem tudo isso, tem toda a questão ambiental que está, que, enfim, que vai sofrer aí consequências também, né, pelo consumo, dá bastante pano para a manga, como dizem, né, esse tema, e é muito igual. Sim, eu fiquei pensando aqui, né, além desse tema eu tive muita dificuldade de pensar em materiais e sugestões, mas eu fiquei pensando muito nisso do consumo, né, de que, acho que é principalmente o que fala, assim, no edital, de tentar pegar essa relação, né, o que o edital traz de informação é que influencers são a segundo, o segundo motivo de decisão para alguém comprar algo, segundo uma pesquisa, então, tipo, e aí eu fiquei pensando, pô, mas como é que a gente trabalha sobre isso, não tem, eu não achei nada, pelo menos, nenhum material que tenha sobre isso, e aí eu pensei que também seria legal criar, assim, fazer uma proposta de criação, de, tipo, pegar os influencers que os alunos seguem, fazer um mapa, por exemplo, tem o Google My Maps, que é uma plataforma muito legal, que você pode criar um mapa colaborativo, então, dá para todo mundo criar ao mesmo tempo, e aí eu fiquei pensando, assim, seria legal uma proposta, assim, de criar um material com os alunos, já que não tem quase nada, então, por exemplo, mapear de onde é esses influencers que eles seguem, pegar alguma publi que eles fizeram, e, tipo, mapear onde é a sede dessa empresa, então, tem alguém que é um influencer que morre em Recife, está fazendo uma publi com a empresa, mas de onde é essa empresa? Muito provavelmente lá vai ser de São Paulo, ou lá vai ser de fora do Brasil, e aí acho que talvez seja interessante para conseguir cartografar, porque eu acho que o mundo digital, ele é meio, dá essa sensação de que ele é a espacial, assim, que ele está aí, todo mundo consegue acessar, então, acho que talvez fazer uma proposta de trazer o que os próprios alunos consomem, e o que essas pessoas que eles consomem, trazem, talvez seja interessante para deixar um pouco mais concreto, para conseguir visualizar e refletir em cima disso, porque o mundo digital, ele é meio volátil, assim, meio difícil de compreender onde cartografar, por exemplo. Então, rola essa proposta, ou então até de pegar, sei lá, os 10 influencers mais seguidos do Brasil para fazer uma análise, assim, enfim, são ideias, acho que dá para trabalhar também bastante com globalização, pensar nessa relação produto, influência, consumismo, enfim, acho que é isso que eu deixo de sugestão. Nossa, excelente, porque aí você materializa no espaço essas relações, né, e que tem tudo a ver com o processo de globalização, né, gente, porque é muito, tem algumas coisas que eu percebo, assim, que elas são muito padronizadas, né, as pessoas seguem muito, é tudo muito igual, e por que que é dessa forma? Então, essa ideia que você trouxe, Matheus, de produzir os próprios recursos também é muito bacana, e os estudantes, os próprios estudantes podem fazer isso. Então, você trouxe aí a ideia do mapeamento, mas pode ser que a partir de uma boa análise, uma sequência didática mais detalhada, minuciosa, que articule toda essa discussão, né, do consumo, da globalização, dos impactos ambientais, e desse impacto na cultura mesmo, na cultura do consumo, que mudou muito, né, hoje a gente tem, inclusive no mundo do trabalho, né, como o Cauante tinha colocado, os próprios estudantes podem produzir, de repente, um mini documentário para organizar essas informações, esse conhecimento, aí sim, traz o mapa, mostra o que está por trás disso, enfim, dá para criar muita coisa, né, e isso é legal a gente pensar também, quando a gente vai conceber uma sequência didática, a gente precisa olhar para os recursos que nós temos, mas nós precisamos também acreditar que os nossos estudantes podem produzir muita coisa boa, né, muita coisa boa articulando ali a vivência deles, os conhecimentos, essa sistematização dos conhecimentos que eles têm acesso na geografia e tudo mais, então isso é muito bacana também, fica aí como uma proposta de atividade para uma sequência didática, né, um encerramento que pode ser, inclusive utilizado como avaliação final, então lembrando que numa sequência a gente tem ali diferentes momentos de avaliação, porque a gente entende que a avaliação, ela precisa ser processual, mas a gente pode também conceber produtos finais, né, que os estudantes pensem, articulem, sistematizem e produzam coisas que pode ser um mini documentário, mas pode ser um rap, pode ser uma música, uma poesia, pode ser uma peça de teatro, pode ser, enfim, uma série de coisas que vão mostrar ao fim e ao cabo o que eles aprenderam ao longo de todo o processo e aí dá para ser considerada também uma avaliação final. Certo, gente? O que mais? Acho que é isso, né? É, eu acho que da discussão que a gente ia para trazer era isso, acho que o Matheus agora vai apresentar um pouquinho do GeoSampa, né, então a gente vai pegar mais uns cinco minutinhos para ver isso e aí encerramos. Uma plataforma que eu não acabei não mostrando, porque eu acho que ela serve para todas as temáticas e muito mais, é o GeoSampa. não sei se todo mundo conhecia, se todo mundo já tinha assistido esse dado, ele é uma plataforma da Prefeitura de São Paulo e eles disponibilizam e espacializados diversos dados do município e aí talvez seja interessante dar uma explorada para a sua aula. Enfim, o GeoSampa ele tem coisas muito complexas e coisas muito mais simples e ele vai do nível de conhecimento de cada um, de cada um pretende. Mas basicamente é isso daqui, vou deixar o link na descrição também. Mas ele tem uma barra na lateral esquerda que tem as principais coisas para mostrar as camadas aqui do lado. Tem esse zinho que é quando você ativa uma camada você pode ver informação. Você pode pesquisar por algumas coisas específicas, mas isso aqui é bem mais complexo. Caso alguém saiba usar o QGIS ou o ArqGIS dá para você baixar um shape de alguma coisa ou uma planilha, etc, para trabalhar em outro programa. Mas basicamente o que eu iria mostrar aqui de um jeito mais simples é você conseguir salvar uma imagem, então salvar a sua visualização como imagem e imprimir esse mapa. Eu acho que já ajudou bastante principalmente com esse plano de aula. E aí, trazendo por exemplo os temas que a gente estudou aqui, tem várias camadas, então você pode ir explorando. Linha de trem. Ah, tem isso também. Para quem nunca usou, às vezes você não vai conseguir habilitar porque ele só funciona com um certo nível de zoom. Então se não tiver dando para abrir é só dar um zoomzinho que ele funciona. Mas enfim, por exemplo, alguns dos temas que a gente viu hoje em legislação urbana a gente tem por exemplo terras indígenas. Então a gente pode fazer um mapa ou explorar com os alunos onde estão as terras indígenas de São Paulo. A gente vem no izinho aqui também dá para ver as informações. Tem no Bepuranda, a Etnia Guarani, é uma terra declarada já. Enfim, isso aqui é de exploração. Vocês abrem já o sampa, vão clicando, vão vendo o que é interessante ou não. Vou mostrar um outro também que eu acho que tem relação e eu lembro onde está. Aqui em Defesa Civil a gente pode ver por exemplo onde tem alagamento em São Paulo. A gente pode explorar onde tem alagamento, onde tem inundação e aí dá para fazer correlações. Então, por exemplo, a gente abriu essas camadas e pode abrir um mapa de drenagem de São Paulo. Então a gente pode ver tipo relações entre onde tem alagamentos com onde tem rios. E enfim, a gente vai mandar o link, que vocês podem sair clicando em todas essas camadas para explorar. Dá para também imprimir esse mapa. Clicar aqui, provavelmente vocês não estão vendo isso. Agora vocês estão vendo. Dá para imprimir o mapa também, caso queiram, caso seja necessário. E aí, estou apenas deixando como recomendação de mais um portal para poder ser utilizado não só para essas seis, mas culturalmente quando for da aula, é um portal muito legal para pensar em outras aulas, pensar em explorar dados do próprio município. muito bom. A prefeitura, em várias pastas da secretaria, também tem um mapeamento interessante, dá para dar uma olhada e tudo mais. Mas essa plataforma que o Matheus trouxe é o que tem tudo mesmo sobre a cidade de São Paulo, praticamente, né, Matheus? Sim, todas as secretarias enviam para o GeoSango, então realmente está tudo centralizado lá. É só explorar, às vezes é meio chatinho que você não sabe onde está o que você quer, mas é só ir abrindo e clicando que uma hora você acha. Bom, acho que era isso. Não sei se você não fala, Matheus, tem mais alguma coisa para comentar? vou desejar uma boa prova aí para vocês, uma boa sequência, espero que vocês consigam aí, boa sorte, gente. E é isso, e agradecer vocês de novo da GB pelo convite, estou sempre aí à disposição, gostei muito dessas aulas e espero que o pessoal também tenha gostado. Obrigada, viu, gente? A gente que agradece de você ter topado participar, não só você como todos os professores. Não vou desejar boa sorte para quem está assistindo, porque acho que vocês tiveram uma preparação muito boa aqui, então sorte não é necessário, vocês estão preparados, e acho que vocês vão precisar de sorte e amor para quando vocês forem lá se dar, vocês vão começar a dar aula, enfim, saber que a gente pode ajudar em alguma coisa. já esquentar bastante o coraçãozinho nesses dias frios. É isso, gente, só agradecer também, espero que todos possam fazer uma prova tranquilos, conseguir dar essa aula tranquilamente, se tudo der certo, em breve já está dando aula na prefeitura. Agradecer a professora Ana Paula, todos os professores e professoras também que contribuíram com esse processo desde o ano passado lá para a prova escrita, e é isso, só agradecer e desejar que dê tudo certo. Isso aí, gente, obrigada. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.